E aí galerinha do YouTube, então roda a vinheta, produtor Olha lá, quem foi que me mandou o desafio, moça, eu não vou nem contar quem foi que me mandou o desafio aí, ó galinha do YouTube, olha lá, se eu for lá nem marcar essa pessoa aqui senão vai dar polêmica aqui na xinguarinha, olha lá, só adivinha, quem foi que me mandou esse desafio foi, olha lá, foi, é o Gabriel Solis da Silva, olha lá, é o famosinho do é o Facebook, aqui o Instagram, sei lá como é que é, você é louco, peneira, só foda, que mandou, era o desafio pra mim comer, era um ovinho aqui, ó, mastigar, você tá doido, eu nunca vi ninguém mastigar ovo assim, doido, aí você mandou, era um mastigar ovinho seu ovinho assim, ó, cruzinho assim, ó, puro, puro, e aí, aí eu uso o aparelho, aí, aí me mandou comer o ovo, é o famosinho do Facebook, mandou, tem que cumprir, né não? ó, tá lá, tá lá comigo, ganho, tem, é, nada, nada, então eu vou lá botar aqui o desafio pra mim comer esse ovinho, aí eu vou lá tentar comer esse trenzinho aqui, só nos desafios aqui, você tá doido? Aí então eu vou lá mastigar o ovinho, aí agora se eu vou lá botar o celular aqui no lugar, ou eu vou deixar aqui mesmo, não, deixa aqui mesmo, porque senão, que coisa absurda, era pra vocês verem derramando, uiih, tá doido, aí deixa eu ver se não tá a ferro, a ferro na pôde, não, tá não, só tá um pouquinho, eu esqueci de lavar o ovo, mas, não tem nada não, vou deixar ele assim mesmo, esse modelo que vai ficar melhor, né não, então bora, né? Vamos, da noite, de rocha, você tá doido? Ó lá, eu vou botar aqui pertinho pra vocês verem que não tô mentindo. Tchau, 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 tchau. Você tá doido, moço, eu pensei que ela... Não, moço, tá doido, é mandado comer assim um ovo, ó, tu é doido? Aí, não, não se perde, tem que lavar a boca é só dar vontade de vomitar é galera, se vocês quiserem mais, se desafiam é só lá comentar, que eu vou lá fazer tudo lá beleza galera, se você gostar do vídeo, compartilha por favor se vocês quiserem pegadinha, eu também vou lá fazer pegadinha qualquer trem, eu vou lá postar laça no canal que vocês quiserem, eu vou lá é só mandar o desafio, se vocês quiserem mandar qualquer trem eu vou lá fazer então falou meu povo, até na próxima